Olá pessoal, bem-vindos a mais uma parte da restauração, conserto, do Oscarscope Tektronix 465. Agora, estava esperando peças, chegaram aí um bando de pecinhas de capacitores da Farnel, vou dar só um apanhadão geral aqui, e eu vou fazer uma coisa que eu normalmente não faço, que é retirar os capacitores originais do encapsulamento original e adaptar os capacitores novos nas bases dos capacitores originais. A principal razão por isso é porque o osciloscópio em si, a placa, conecta os diversos terminais na base de cada capacitor, fazendo conexões de terra, tá? Então, no final das contas, essas bases vão ser importantes aí pra fazer a conexão apropriada da coisa toda. Então, vamos lá, dar uma olhadinha mais a miúde em como esse processo vai ser feito. Eu provavelmente vou documentar isso mais em fotos, porque em geral é um processo complicado, que eu tenho que ir lá fora e tal e fazer as coisas. Mas, vamos lá, vamos começar. Bom, como eu havia comentado, né, os capacitores aqui, na realidade, eles têm o terminal positivo e vários terminais negativos, né? E no osciloscópio, esses terminais negativos, normalmente, são parte do circuito de terra, tá? Eles conectam, parte do circuito vem aqui e sai pro lado de cá fazer conexões. Então, essa plaquinha de fenolite embaixo vai ser bastante útil, incluindo, naturalmente, o anel todo de terra aqui. Então, eu vou usar essa plaquinha de fenolite pra tentar ver se eu adapto os capacitores que chegaram. E aqui, os capacitores que chegaram, na realidade, esse aqui, capacitorzinho, vou botar mais pra trás aqui, capacitorzinho de 3.000 microfarads, 3.300, na realidade, né, da Vichey, tá? 105 graus, um baita de um bitelão aqui, vai substituar, vai ser colocado no lugar desse carinha aqui, da Mallory, né, o de 3.300 por 35 volts. Aí, botei aqui dois capacitores. Bom, o de 1.200 por 100 volts já tava aqui, né, que é esse bitelinho aqui da Nishcon, tá? Que eu já tinha aí, tá? Aí tem capacitores de 5.600 por 35 volts, dois, tá? Então, substituiu de 5.000 microfarads por 25, e substituiu de 5.500, se me engano, isso aqui? Não, é esse daqui. 5.500, não, é esse aqui mesmo. 5.500 por 30 volts. Esses dois vão vir pra cá. Esses daqui são Qemicon, tá? E aí vem ter o outro aqui, que é o de 560 microfarads por 100 volts. Esse aqui é um pouco mais mosca branca, tá? Mas aí vai ser substituído aqui pelo Qemicon também. Todos os capacitores são de 10 ou 12.000 horas, dependendo do diâmetro, tá? Então, são capacitores de alta durabilidade, 105 graus, relativamente baixa ESR, que, pra essa aplicação, nem é tão crítico assim, tá? Então, basicamente, é o que chegou aí. Aí eu aproveitei, já que eu tava pedindo mesmo, eu repus o estoque um pouquinho aqui, de capacitores de 470 e 560 microfarads, que estavam faltando, né? Uma das razões pelas quais eu não usei os capacitores que eu comentei na última parte, é simplesmente pelo fato de que, apesar de eu já tê-los aqui, é simplesmente pelo fato de que eles têm uma capacitância ligeiramente menor do que a capacitância original. Então, eu falei, bom, já que eu tinha que realmente adquirir um capacitor de 5,600, né? Aqui, pra pelo menos cobrir o de 5,500, né? Aí eu falei, não, quer saber? Substituo os dois, fica tudo de bom tamanho, fica tudo melhor aí. Então, é isso aí. Agora vamos passar pro método de realmente restaurar, restaurar não, retirar a base, né? O anel aqui que conecta os terras, retirar a plaquinha de fenolite e refazer esses capacitores, na realidade, refazer os adaptadores pra esses carinhas aqui. E os capacitores originais, bom, paciência, né? Eu não sei se eu ligo muito pra manter o tubo original, tá? Tem gente que liga e tal, Eu, pessoalmente, não ligo muito a mínima, principalmente porque o osciloscópio em si não se vê por dentro. Mas, enfim, vamos lá. Vamos fazer esse processo aí. Bom, tá aqui todo o conjunto, tá? Depois de feito o trabalho, No final das contas, aqui, esse foi o primeiro que eu tava fazendo na lima, tá? E eu consegui escariar o anel, mas depois eu verifiquei que, na realidade, não dava muito pra... Não dava muito pra soltar o anel, não era necessariamente uma coisa solta em relação à carcaça, tá? Então, no final das contas, depois que eu terminei esse aqui, que é o de 1200, né? Aí eu fui pra Dreamer mesmo, tá? E mandei brasa cortando, fazendo um corte num ponto aqui entre o isolamento e a base de fenolite. Então, aqui, no caso, ficou legal, porque a base de fenolite agora fica... Ela tá bem justinha, tá? No anel de alumínio. Então, no final das contas, isso aqui acabou sendo benéfico. Então, eu fiz aqui o corte dos quatro, com a Dreamer, com os quatro restantes. E esse primeiro aqui, que é o de 1200, não foi nem tão grave, porque o de 1200, o capacitor é muito mais gordo do que a... Do que a plataforma. E eu vou ter que... Teria, realmente, que, provavelmente, ajustar de uma outra maneira, tá? Adaptá-lo de uma outra maneira. Então, eu vejo isso direitinho, tá? Talvez eu até faça só a adaptação direta aqui no capacitor, só estendendo um fio aqui e tal. Enfim, um suporte qualquer e tal, sem usar o isolamento de fenolite. Enfim, no final das contas, tá tudo aqui. A comissão toda tá aqui. E, curiosamente, os capacitores... Os capacitores pintados, né? Eles têm um isolamento diferente dos capacitores prensados, né? Com os valores prensados, tem um isolamento mais escuro, tá? Esse isolamento mais escuro tava muito... Parecia bem mais úmido, tá? Então, ele... Na realidade, os outros isolamentos estavam bem secos. Esses dois capacitores estavam bem úmidos, tá? Então, eu não sei se isso já é um indicativo de... Como é vazamento ou não, tá? Interno. Na realidade, ainda tava interno. Não tinha muita diferença. Mas, realmente, eu não sabia se tinha algum problema aí. Outro detalhe também é que nem todos os capacitores, Nem todos os terminais, na realidade, conseguiram ser retirados com sucesso. Então, paciência. Isso aí mesmo. Mas aí a gente vai fazer a adaptação aí. Tranquilinha, meus bichinhos. Mas tá aí. Beleza o trabalho. É sacalzinho. Mas, quadrímil fica mais fácil. Mas, mesmo assim, é bastante trabalho. Por isso que eu não faço isso regularmente. Não tenho muito saco. Isso aí. Bom, depois de fazer todo o trabalho nos capacitores, tá? E pegar todas as suas plaquinhas fenólicas aqui, né? Junto com os terminais e tal. Aí eu fiz um mapeamento pra saber o que que, na realidade, eu conseguiria utilizar todos esses elementos aqui, de maneira eficiente, pra que eu conseguisse manter o quê? Manter as conexões, por exemplo, você pega um capacitor aqui, manter as conexões de terra, que é aqui, por exemplo, uma, duas e três. E manter essas três conexões ainda fechando os circuitos originais, né? Isso aqui é fundamental pro sensor copia naturalmente funcionar. O terminal do meio aqui é sempre o terminalzinho positivo, tá? Então, no final das contas, o que eu fiz? Eu fiz um mapeamento, naturalmente, também, utilizando o chapeado, tá? E olhando pra placa, tá? E aí eu vi aqui, por exemplo, só como um exemplo, né? Esse capacitor aqui, ele fecha os três circuitos. Ele precisa dos três pontos de terra conectados, tá? Agora, outros capacitores, por exemplo, como esse daqui, os outros pontos de terra, na realidade, são apenas ilhas pra fazer a fixação do capacitor. Fixação física, tá? Mecânica, né? Porque o capacitor mesmo só tá conectado em dois, em duas ilhazinhas aqui. Então, eu fiz todo esse mapeamento. Esse outro capacitor aqui é o capacitor que precisa dessas duas trilhas conectadas. Esse daqui do outro lado só precisa dessas duas trilhas conectadas. E esse aqui também conecta-se diretamente de um lado ao outro, sem precisar de conectar outras trilhas de negativo. Então, basicamente, esse eu fiz, naturalmente, olhando pra placa, tá? Tanto de um lado quanto de outro. E vendo exatamente o que eu precisaria aí, efetuar essas conexões. E um outro detalhe, então, na realidade, então eu adotei o quê? Pros capacitores simples, naturalmente que não tem nenhuma ponte de terra, como o capacitor de 3.300, eu simplesmente coloco o capacitor, dobro as perninhas de maneira contente, coloco o capacitor lá, e aí tá tudo muito bem, né? Não tenho muito mais problemas. Com os capacitores que precisam de uma ponte, na realidade, são dois dos capacitores, eu fiz pontes aqui, usando termoplástico e tal, e esse fio aqui, na realidade, é um fio de cobre bastante espesso, eu não queria correr nenhum risco de ter problemas de alta resistência e tal, mas esse é um fio de cobre bastante espesso, que eu tirei de um dos cabos coaxiais, e aí eu vou conectar do outro lado da placa, vou soldar do outro lado da placa, e usar o terminal do capacitor, como os buracos são enormes, né? Os furos aqui são enormes, eu consigo soldar bem o terminal do capacitor, mais essa pontezinha no mesmo furo, sem problema nenhum, tá? E o cara mais crítico é esse capacitor aqui, que precisa dos três terminais conectados, e o pior deles é que, este lado aqui, a trilha se levantou, né? Ela tá bem levantadinha aqui, dá pra você ver na câmera. Então, neste caso aqui, eu vou usar o quê? Vou usar somente o anel, sem a placa fenólica. Por quê? Porque o anel, eu vou conseguir fazer com que a bateria, perdão, o capacitor se conecte nos três terminais, eu fecho curto com os três terminais, consigo soldar deste lado de cá, principalmente por causa dessa trilha, que tá bem mal soldada, e eu perdi a metalização do furo completamente, e eu consigo ainda soldar o capacitor deste lado de cá. Então, basicamente, essa é, digamos assim, a estratégia que eu tô adotando para refazer essas conexões aí. E, enfim, a gente vai caminhando nesse conserto. Bom, as pontes estão soldadas, tá? Tanto essa daqui, conectada nesse furo grande aqui, tranquilo, tá? Quanto o anel, eu ainda não soldei essa ponta aqui, porque justamente os terminais dos capacitores vêm nesse lado e nesse lado. Esse aqui é um dos terminais grandes também, como esse daqui. Essa outra ponte aqui, eu tive que refazer um pouquinho. Só eu tive que, na realidade, eu originalmente botei o fio por adentro do furo, mas o furo realmente era muito pequeno. Então, eu tive que fazer uma soldinha aqui só para fazer uma ponte nesse lado e encaixar o capacitor. Quanto aos capacitores em si, eu fiz os distanciamentos deles todos, tá? Com a dobradura aqui nos terminais, usando o alicate de bico curvo. Curvo, não. De bico redondo, como eu já havia comentado, acho que em outro vídeo. E o capacitor de 1.200 microfarads, realmente, eu tive que refazer as pernas de uma maneira mais radical, porque eles são um capacitor realmente snap-in. E aí, para encaixar ali no canto de cá, justamente, era bem mais complicado. E eu ainda tinha que dar o distanciamento a partir dessa chapa aqui. O capacitor é gordinho, aí não tem jeito, né? Então, no final das contas aqui, está tudo, digamos assim, no jeito agora para fazer a montagem dos capacitores, a montagem final dos capacitores. Então, vamos lá. Bom, capacitores trocados, tá? Os puristas piram, né? Não, você devia ter deixado os casquetes de alumínio, etc. Enfim, paciência. Isso aqui é o 560, 1.200 microfarads, dois capacitores de alta, 3.300 da Epcos e os outros dois aqui de 5.600 microfarads. Testei e retestei tudo em continuidade para ver se não tinha nada com polaridade invertida e também testei todas as conexões também para ver se todas essas pontes, essas coisas, estão bem sólidas. E realmente estão, então a continuidade está garantida. Então, realmente estou contente aí com a adaptação. Agora eu te digo, viu? trabalho federal para eu conseguir botar esses caras todos direitinho e tal. Não tem jeito, né? Isso aqui é realmente um tipo de trabalho aqui que uma assistência técnica não faria, faria até, mas cobraria os tubos da cara. então a gente faz a realidade. Isso aqui é por amor mesmo, não tem jeito. Porque a gente gosta dessa coisa, não tem como não. Enfim, estão os capacitores aí, tudo soldadinho, tudo garantido. Vamos ligar o bicho. bom, chegou a hora da verdade. Vamos lá, está ligado na tomada, não tem nada ainda ligado aqui. Vamos ver se ele vai explodir ou não. Tomara que funcione. Mesmo comportamento. Vai explodir alguma coisa. Barulho? Não, o barulho é de outro lugar. Estou ouvindo um tic, 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 mas é de outro lugar aqui. Não me assusta, gente. Então vamos lá, né? Vamos tentar ver se eu consigo fazer o trigar e a coisa toda funcionar. Vamos ver. Se eu consigo efetivamente. Ah, cada um, né? Cada um. Ih, essa lâmpada está meio, continua meio ruim. Cadê o beamfinder? Tá, então pelo menos tem alta tensão. Tem essa coisa toda. Vamos lá. Tentar botar um. Um carinha aqui. Curioso. Ah, ele não está trigando, né? Ué, curioso. Será que ele... Será que ele... Foi para os belas delas? Tomara que não, né? Bom, consegui encontrar o sinal. Estava aí à procura. Foco iluminação, foco intensidade, posição estava tudo fora do esquadro, tá? Consegui encontrar o meu sinal, então estou bem aqui, tá? Canal 2, canal 1, tá joinha. Aqui, não é para notar, a lâmpadazinha ainda está pifada, do canal 2, então tem que procurar aí. Enfim, tem ainda alguns detalhes para... Que ainda estão deixando a desejar aí, desse... Para o equipamento ficar 100% operacional, tá? Só algumas considerações finais, então, quanto a essa grande jornada. O equipamento está operacional, tá? Tem que fazer só calibragens, e os problemas que restam são cosméticos. As lâmpadas, os knobbs, etc. Lamentavelmente, os knobbs que eu encontro no mercado de usados estão na estratosfera, realmente os equipamentos vão... estão ficando raros, né? As lâmpadas, dá para tentar adaptar alguma coisa com o LED, eu vou tentar ver, tentar alguma abordagem aí, mas eu não estou necessariamente tão preocupado com isso, tá? O... Outro detalhe, também são arranhados, riscados, etc. Eu dei uma boa limpeza, retirei muitos dessas... Dessa colinha, né? Das etiquetas e tal. Então, o equipamento está... Está com uma boa cara, mas, naturalmente, arranhados e riscados, a coisa complica. Principalmente no alumínio anorizado, tá? Aí não tem muito jeito. Tem batidas também, pancadas aqui, que são difíceis de retirar, né? Então, basicamente é isso, tá? O equipamento está funcionando, eu estou muito feliz, tá? E, realmente, se vocês estiverem à procura de um vídeo de restauro mesmo, onde teria muito trabalho de... Trabalho mecânico e etc, etc. Porque, na realidade, eu não vi necessariamente a necessidade de sequer retirar placas e outras coisas assim. Quer dizer, tudo eu consegui fazer com as placas em loco. O que é mais seguro, sempre mais seguro, tá? E estou feliz que também os capacitores duraram, resistiram bem. E, quer dizer, pelo menos a troca, né? Foi bem sucedida. E o equipamento está aí pronto para outra. Pronto para mais o quê? 40 anos, 50 anos, talvez? De operação. Mas é isso aí. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Essa foi uma longa jornada. Foi meio quebrada aí, com vídeos intermediários. Mas, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Aquele abraço. Aquele abraço. Obrigado.